Este é um tributo à ciência Devemos ter, ter mais consciência Mesmo com certa deficiência Ela melhora a nossa resistência Este é um tributo à ciência Devemos ter, ter mais consciência Mesmo com certa deficiência Ela melhora a nossa existência Todos os dias ao abrir os olhos Ela está na minha frente Várias formas e tamanho Um amigo me presente na minha vida O dia inteiro, do começo até o fim Ai de mim, sem você, sem você Ai de mim, vida longa A ciência que ainda está na adolescência Os seus maiores feitos Derrubar preconceitos Buscando a verdade Quebrando tabus Promovendo a vida com sua luz Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Com sua influência histórica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Para a sobrevivência ecológica Minha fé na ciência é lógica Todos os dias ao abrir os olhos Ela está na minha frente Várias formas e tamanho Um amigo me presente Na minha vida o dia inteiro Do começo até o fim Ai de mim, sem você, sem você Ai de mim, vida longa A ciência que ainda está na adolescência Os seus maiores feitos Derrubar preconceitos Buscando a verdade Quebrando tabus Promovendo a vida Com sua luz Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Com sua influência histórica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Minha fé na ciência é lógica Para a sobrevivência ecológica Minha fé na ciência é lógica Este é um tributo à ciência Devemos ter, ter mais consciência Mesmo com certa deficiência Ela melhora a nossa existência